Oi Springers, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje com a ajuda dos fotógrafos Lucas Ishida e Dani Ranchan eu vou dar algumas dicas pra você que quer dar um up no seu feed do Instagram, mudar suas fotos, fazer umas fotos bem mais profissas e mais bonitas. Então se você tá querendo fazer isso com seu Instagram e revolucionar e colecionar seguidores, vem comigo e roda a vinheta! Bom, antes de começar esse vídeo, eu não sei se vocês acompanharam no meu Instagram, aliás quem não me segue vai aparecer aqui pra vocês me seguirem lá mas o meu feed já tá todo bonito e eu tô cheia das fotos bem blogueirinha porque eu fui convidada pelo Lucas e pela Dani que são fotógrafos incríveis e eu vou deixar o Insta deles aqui também pra fazer um ensaio super bonito a gente saiu aí pela rua, foi trocando em vários lugares diferentes, foi bem legal porque até então eu não achava que eu levava muito jeito pra fazer poses, pra fazer fotos apesar de gostar eu ficava muito sem graça, então eu ficava muito travada mas eles me deram essa segurança pra que as fotos ficassem muito lindas, muito naturais e eu fiquei muito feliz com o resultado e aí disso me veio e instala por que não falar disso no canal e dar essas dicas pra quem também quer fazer fotos diferentes mas acha que não leva tanto jeito? nesse dia eu percebi que não é que eu não levava jeito, é que eu não sabia as técnicas e isso também é muito do hábito, é muito da prática no fim do dia eu já tava aqui ó, me soltando, fazendo carão no começo eu tava um pouco tímida, eu vou soltar algumas fotos aqui pra vocês verem o resultado, mas também vai lá no meu Instagram e confira, é muito legal pra quem nunca fez fotos com fotógrafos profissionais, eu acho muito bacana então quem for de São Paulo e região e quiser entrar em contato com a Dani Lucas eles fazem sim fotos desse tipo, então o Instagram deles vai tá aqui embaixo entre em contato, se você é blogueira, sei lá, tenta bater um papo com eles e ver o que vocês podem fazer mas é muito bacana e eu percebi uma diferença imensa no meu feed, nos meus likes e nos meus seguidores depois que eu fiz essas fotos, é muito doido, mas realmente foto mais bonita, foto mais bem cuidada atrai o público, claro que eu não deixo de postar aquelas fotos vida real, filhos, que todo mundo gosta mas essas fotos deixaram o meu feed mais bonito e o meu Instagram muito mais profissional então me ajudou bastante e agora eu vou dar 10 dicas pra você que também quer fazer essas fotos mas de repente não tem um fotógrafo profissional, só tem aquela BFF parceira que sempre te ajuda então eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês e suas fotos vão ficar incríveis a primeira dica é se olhe no espelho e fique testando poses pra você descobrir qual que é o seu melhor ângulo todo mundo tem um melhor ângulo, o meu é desse, com certeza, todo mundo já reparou porque todas as minhas selfies, as minhas fotos eu sempre foco nesse lado eu não sei porquê, mas eu acho muito melhor esse lado uma vez eu li numa revista que você pode fazer assim ó pra você treinar e ver qual que é o seu melhor lado, o seu melhor ângulo então já fica essa dica pra vocês descobrirem porque assim que vocês descobrem, o fotógrafo também foca mais nesse ângulo e você vai ficar mais feliz com as fotos, porque vai estar no seu ângulo melhor a segunda dica é tenha referências de poses e cores se você quer montar um feed harmonioso é legal você ter uma paleta de cores com algumas cores fixas o azul sempre funciona, é uma cor neutra eu gosto muito de rosa, cinza e branco então minhas fotos sempre vão nessa pegada tem uma ou outra que sai disso porque às vezes tem um cenário muito legal você quer fazer aquela foto ou a roupa não combina com o seu feed aí eu saio mas rosa, cinza e branco são as minhas cores e é o tonzinho que eu gosto de deixar o meu feed então escolhe direitinho quais são as cores que você quer tenha referências de poses se você está começando que elas são muito boas e ajudam vocês se soltando ter noção do que fazer porque às vezes você faz e acabou as poses né então é legal ter referências no celular entra no Pinterest, procura por photoshoot que você vai achar um monte de coisa bacana e que vai te ajudar a posar melhor a terceira dica é fique de olho na luz a luz é tudo numa boa foto então prefira sair pra rua pra fotografar ou bem cedinho ou por volta das 4 da tarde que é o horário que o sol não está muito forte e aí não vai ficar tanta sombra as pessoas acham que sol é bom pra foto mas não é gente porque além de você ficar com a olho assim porque você não consegue abrir o olho você fica com aquela cara de sofrida você também fica cheia de sombras no rosto fica muita marca então você precisa estar num nível muito profissional pra conseguir trabalhar com esse nível de iluminação então prefira esses horários tipo antes das 10 que o sol não está tão forte ou depois das 4 que são horários incríveis ou até mesmo em dias nublados que é uma luz que até fica boa outra dica é quanto mais espontânea você for melhor é claro que a gente quer fazer pose quer fazer aquele poder e tudo mais mas tente se soltar e ser você mesma seja espontânea brinca faça piadas essas brincadeirinhas na hora parece que não mas elas te deixam mais solta então você consegue dar aquela relaxada e ficar mais segura em frente às câmeras então fazer uma piadinha ou outra às vezes sai um sorriso super espontâneo eu sei que às vezes a gente quer fazer uma foto espontânea meio forçada tipo vai faz uma foto meio espontânea pensando aqui viajando e não tem nada espontâneo então esses sorrisos de piadinhas essas coisas sempre ajudam a dar um e ficar mais relaxado para foto a dica número 5 vai muito disso aqui também tenha bom humor é legal você estar se divertindo você está à vontade fazendo a foto então o bom humor é essencial e é muito legal você ter sintonia com a pessoa que está te fotografando porque se não rola aquela ligação a foto não vai rolar porque você vai ficar travada você vai ficar tímida e o ensaio não vai fluir então tenha sintonia com a pessoa que está te fotografando dêem ideias troquem ideias troquem referências fique à vontade na frente dessa pessoa e levem isso com maior astral maior bom humor que você vai ver como isso vai interferir sim no resultado das suas fotos a dica número 6 é uma dica muito importante que eu não sabia o Lucas e a Dani que me deram essa dica aliás é cuidado com as mãos nas fotos às vezes a gente faz umas poses estranhas aí fica muito dedo ou às vezes ficam as veias saltadas e tipo não é legal a posição ideal eu até anotei aqui que é posicionar sempre os dedos para baixo e deixar a mão bem solta bem leve para você não ficar com aquela coisa dura ou também não ficar com dedos esquisitos nem tipo travadona então o interessante é que os dedos fiquem para baixo os braços para baixo bem relaxada não largada de um jeito bem descontraído bem relaxado bem você no dia a dia mesmo outra dica que é a sétima eu aprendi com o Lucas e eu amei essa dica porque conforme você vai sorrindo muito para a foto seu sorriso fica aqui forçadão então isso é péssimo para a foto porque dá para ver que você não está à vontade você não está com um sorriso natural então uma dica que eu achei muito legal que o Lucas me deu é isso tipo respira e sorri porque aí o sorriso fica mais natural mesmo que você já esteja travada cansada de dar sorrisos essa respirada fundo assim para você sorrir deixa tudo mais natural gente parece uma bobeira mas vem na minha que vai dar certo teste e depois me conta se isso não funcionou e não deixou o resultado das suas fotos muito mais naturais e a dica 8 é muito importante jamais deixe os braços colados no corpo porque isso não cria curvas no corpo e também dá essa sensação de que você está travadona e não é uma posição legal porque parece que você não está à vontade e que você não está afim de estar ali aí a gente já vai seguindo para a dica 9 que pega muito disso que é pense na posição do seu corpo o Lucas me deu uma dica eu até anotei porque eu achei muito legal compartilhar do jeito que ele disse abaixar o seu tronco e empinar o bumbum nem sempre vai te deixar com uma pose legal não é a melhor forma de valorizar as suas curvas o seu corpo seja ele como for então pense em formas para você não ficar durona você valorizar o seu corpo tipo bem poderosa sabe sempre com a cabeça erguida nariz aqui pose de poderosa pensa assim eu sou poderosa eu sou diva eu sou gata eu vou arrebentar nesse ensaio porque ajuda muito gente você se sentir poderosa você soltar isso de você é engraçado falar mas realmente é algo que faz toda a diferença então procure poses que valorizem e dê curvas ao seu corpo porque quando mais curva mais natural fica a foto muito melhor se você abaixa o tronco você fica meio corcunda não dá postura ou se você levanta o bumbum às vezes não fica bacana então procure poses que te deixem à vontade porque isso também é muito importante e que valorize as suas curvas e a última dica que eu acho que é o principal disso tudo que é o número 10 é divita-se gente não tem ensaio de fotos quando você não está afim você não está com uma energia boa você não está no astral bom você pode até ir com o astral meio assim mas na hora você vai se soltando vai se sentindo poderosa vai se divertindo fazendo aquilo e isso vai sim refletir nas fotos que você vai ter no futuro é um momento muito legal para quem está fotografando que está te conhecendo melhor e está te captando de vários ângulos diferentes e está tentando expressar naquela imagem a pessoa que você é tanto quanto para você que está lá se sentindo poderosa super empoderada toda aqui nas poses então divita-se nesse momento que eu acho que é o que mais importa isso aqui não são regras são diquinhas para melhorar a sua imagem então quanto mais dicas a gente tiver para melhorar as nossas fotos melhor e é isso galera eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu achei que seria legal trazer esse tema seria descontraído mas eu tenho certeza que pode ajudar muitas de vocês que estão aí começando o Instagram querem fazer fotos bonitas querem ter um feed diferente e bem organizado espero muito que vocês tenham gostado quem gostou deixa o seu like aí bem bonitão para mim que me ajuda muito se inscreve no canal afinal nossa família de Springer nossa comunidade está crescendo a cada dia e eu estou muito feliz com isso e me conta aqui embaixo o que vocês querem ver nos vídeos nos próximos vídeos como eu posso ajudar vocês com algum problema porque eu estou aqui para isso então podem contar comigo e continuem acompanhando o Spurnitin que está sempre cheio de novidades incríveis combinado? eu vou ficando por aqui um beijo e até a próxima e até a próxima